Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Quero cumprimentar todos aqui do canal Mão de Jesus com a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer esta oração agora de meio-dia, né? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. E eu quero fazer uma oração de gratidão a Deus. Glória a Deus, aleluia, pelas bênçãos, pelos livramentos. Gratidão pelas almas salvas. Gratidão pela palavra a qual alcançou e tem alcançado milhões de pessoas. Gratidão a Deus, porque muito mais Deus tem a fazer. Então, seja grato a Deus em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, meu Pai. Nesta hora, Senhor, glória a Deus, aleluia. Nesse dia, nessa data. Deus amado, agora, Senhor Jesus, nessa tarde. Eu quero te agradecer, Deus, pelo dia que passou. Por esta manhã, pelo dia de ontem, por essa semana, este mês, este ano. Pela vida que prossegue, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de estar diante de Ti. Meu Deus, de joelho, orando pelo meu irmão, a minha irmã. Meu Deus, irmãos e irmãs que pediram oração pelo canal Mão de Jesus, ali na comunidade. Deixaram seus nomes, seus pedidos de oração aqui nos grupos de orações, meu Deus. Deus, eu quero clamar, Senhor, e suplicar o Teu amor, a Tua compaixão. Mas, principalmente, Deus, Te agradecer, Pai. Te agradecer pelos Teus livramentos. Te agradecer pela vida. Te agradecer pelos colegas. Pelos amigos. Te agradecer pelas pessoas que nos amam. Pelas pessoas que nos odeiam. Porque também são pessoas que nós amamos e oramos por ela também, por Ele também. Te agradecer pelos livramentos de morte. Pelos livramentos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem dado a este irmão e a esta irmã. Na sua casa, no Santa Baia, alabaço. No trabalho, na rua, na condução. Te agradecer, Jesus, pelo filho, pela filha que o Senhor tem nos dado. Te agradecer pelo esposo que o Senhor tem dado a esta irmã. Pela esposa que o Senhor tem nos dado, Senhor. Te agradecer pela Tua igreja salva, remida no Teu sangue. Te agradecer, Deus, por um dia o Senhor pagar o preço por nós na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota. Eu agradeço, Jesus, pelos passos que damos, pelo ar que respiramos. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Espírito Santo, pela igreja que vamos, os irmãos que cumprimentamos. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Jesus, porque até aqui o Senhor tem conservado a nossa vida, O Senhor tem nos livrado e nos guardado do maligno até aqui. O Senhor tem nos livrado das pragas e enfermidades. O Senhor tem guardado a nossa família de desastres, de enfermidades malignas, benignas e diabólicas. Oh, Deus, eu Te agradeço. Eu Te agradeço por um dia conhecer a Tua Palavra, as Tuas Escrituras. Por um dia, Jesus, se eu permitir que alguém me evangelizasse, chegasse com a Tua Palavra até mim, Eu Te agradeço, eu Te agradeço pelo amor que derrama em nossos corações, pelos irmãos e as irmãs. E por aqueles que têm tido compaixão, meu Deus, das almas, das vidas, orando, clamando, pedindo, intercedendo. Porque pra isso o Senhor nos chamou e tem nos dado aleluia à saúde. E o que comer, e o que dormir, e o que vestir, estejamos com isso contente. Eu Te agradeço, eu Te agradeço, Espírito Santo, pela vida que prossegue, pela alva do dia. Obrigado, Jesus, por cada escrito, cada comentário. Cada um, Senhor, que tem agradecido pelas orações, pelos vídeos. Outros têm agradecido. Aleluia, porque tem orado conosco. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado pela refeição que daqui a pouco vamos almoçar, se alimentar. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado, Jesus, pelas lágrimas que correm no nosso rosto. Obrigado, Senhor, por mais uma hora de vida, mais uns minutos em oração. Obrigado. Eu Te agradeço pela chuva que cai. Obrigado, Senhor, pelo vento que sopra. Obrigado, Senhor, pelas dores, pelas dificuldades que temos enfrentado. Obrigado, Espírito Santo. Socorre este irmão e esta irmã. Meu Deus, que também tem Te agradecido, porque somos como aquele leproso. O Senhor curou da lepra, mas Ele voltou para agradecer. Ele voltou para dar glória a Deus. Não é diferente das nossas vidas. Aqui estamos, aqui estou, Te glorificando. Obrigado, Jesus, meu Deus, por me dar condição de ler a Tua Palavra. Meu Deus, de aprender a leitura. Obrigado por ter um exemplar da Bíblia em minhas mãos. Obrigado, Jesus, pela saúde que o Senhor nos dá para estudar, para cultuar, para Te adorar. Obrigado, Jesus, gratidão. Obrigado pelos mil e quinhentos inscritos que têm estado conosco pelo canal Mão de Jesus. Obrigado pelos irmãos e as irmãs que estão conosco no grupo destinado à oração. Jesus é a verdade, nos grupos a qual faço parte, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos pastores que ainda, Senhor, pagam preço em oração pelas almas. Obrigado. Obrigado, Jesus amado, por guardar e livrar, meu Deus, essa nação, Jesus, de coisas piores, terríveis. É verdade, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o que o Senhor tem feito, meu Deus, está fazendo e vai fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Porque o Senhor quer algo bom para este irmão, para nós, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem pensamento de coisas boas para nós, Senhor, meu Pai. Tira de nós, meu Senhor, a ingratidão. Tira de nós, meu Deus, o ser ingrato. Pois tu és maravilhoso, pois tu és bom, pois tu és tremendo. Tu és, Senhor Jesus, aquele que nos diz. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido e eu vos aliviarei. Muito obrigado, Jesus, por um dia, meu Deus, o Senhor paga o preço por nós. Muito obrigado por um dia. Aleluia, que o Senhor, meu Deus, levou a sua cruz, alabacaia, sé, elabaio, em nosso lugar, pela via cruz. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos reconciliar em nossas blasfêmias e pecados. O Senhor nos reconciliou contigo, Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço, Jesus, pelos livramentos que o Senhor tem dado a este homem e a esta mulher que está preso. Era para ele estar morto, mas eles estão presos porque o Senhor guardou a vida dele, a vida dela, para que seja teu servo e a tua serva. Obrigado. Eu te agradeço, Jesus, por cada um, meu Deus, que tem, Senhor, meu Pai, estado conosco, orando pelo Brasil. Muito obrigado por este irmão e esta irmã firme. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu também quero te agradecer por todas as críticas, palavrões. Meu Deus, que alguém tem me xingado. Sim, este trabalho, este canal. Eu te agradeço. Porque para isso, meu Deus, este canal foi criado para alcançar pessoas ignorantes, para alcançar aqueles, meu Deus, que pensam que nós estamos a fazer mal, meu Pai, contra a vida dele, contra a sua família. Mas não sabe ele, não sabe ela, que o Senhor também foi blasfemado, o Senhor também foi cuspido. O Senhor também, meu Deus, foi xingado. Chamaram o Senhor, meu Deus, de tantos palavrões. E o Senhor disse, olha, se fizeram isso com o dono da vinha, imagine o que farão com os seus servos. E é verdade. Eu te agradeço, Pai. Perdoa este irmão e esta irmã que não sabe o que fala, o que escreve. Sim, meu Deus, o que xinga, o que blasfema. Assim como o Senhor perdoou, meu Deus, as minhas ofensas, as minhas, glória a Deus, blasfêmias. Mas, perdoa este jovem, este irmão e esta irmã também, que tem agido e cometido da mesma forma, porque um dia também eu fui um blasfemo, meu Pai. Eu fui, Senhor Jesus, um rebelde. Oh, meu Deus, mas o Senhor teve misericórdia de mim, da minha alma, e me alcançou. Labásia, harabacalabaio, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor sepá, defaio, Hermiclesi, andeforque, estendeu a mão para mim, e mihamanto, harabayo. E eu sou grato, Jesus, eu sou grato. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus, porque eu lembro, quando não tinha ninguém, Senhor, e o Senhor, meu Pai, falou na minha alma, se Tu me servir, eu serei Teu Pai, e você será o meu Filho até o fim da Tua vida. Eu te agradeço, Espírito Santo, por um dia o Senhor ter falado no meu íntimo. Ali, eu e Deus, oh Deus, o Senhor e eu, o Senhor me ajudou, porque eu não tinha uma mão amiga para me abraçar, porque eu não tinha, meu Deus. Aleluia! Um socorro terreno, mas o Senhor veio e me socorreu. Oh, Jesus, eu Te peço, como o Senhor me socorreu em meio aos meus pecados, em meios às minhas prostituições, mentiras e enganos. Socorre também este homem, esta mulher, que tem estado, meu Deus, em orgias e pecados terríveis contra Ti. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor que estendeu a mão para a prostituta e disse, mulher, onde estão os Teus acusadores? Eu também não Te condeno, eu Te agradeço, Jesus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo local que estou ajoelhado. Obrigado pelo teto que estou orando. Obrigado. Obrigado, Seicamanto, Calabaio, Eramandácia. Oh, meu Deus, me ajuda a ser mais grato. Me ajuda, Senhor, meu Deus, a ser grato de corpo, alma e espírito, mente, coração e tudo o que eu tenho. Louvar ao Senhor. Tudo o que sou, louvar ao Senhor. Tudo o que entendo, tudo o que o Senhor me deu, Senhor, colocar no Teu altar, porque chega a mar de falha. Sem Ti, nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta hora, nessa tarde, nesse dia, eu quero, Senhor, te agradecer pelo irmão e irmã que está conosco agora na live ao vivo. Obrigado, Senhor, para aqueles que vão ouvir aonde chegar a esta oração, porque eu sei que tem pessoas que estão enfermas, doentes, desenganadas. Eu Te agradeço porque, meu Deus, o Senhor vai alcançar ele, vai alcançar ela pelo poder da oração, pelo poder da gratidão, pelo poder do clamor, pelo poder, Senhor Jesus, da oração do Teu filho, da Tua filha que tem orado, xalabassou pelas almas, pelas vidas. Obrigado, Espírito Santo. Deus, eu Te agradeço pela saúde do meu filho, da minha esposa, da minha filha, da minha família, da minha casa. Eu Te agradeço pela saúde deste irmão, desta irmã que o Senhor tem, meu Deus, colocado comigo, conosco, em oração nesse trabalho, nesse canal mão de Jesus. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Espírito Santo. Eu, Abai e Assé, eu agradeço pelas curas que o Senhor tem nos curado. Curado, meu Deus, irmã e irmã, do Covid-19. Curado, Senhor, meu Deus, da tuberculose, pneumonia. Curado, Senhor Jesus, meu Deus, do coração, dor de cabeça, dor nos ossos, no corpo, que o Senhor está curando agora, Senhor, eu Te agradeço somente por esta oração de gratidão, porque Ele agora está Te agradecendo. Ela agora está Te agradecendo. Vai lá, bacala, bac téria. Porque quando o Senhor, meu Deus, diz aquele leproso, vai para a Tua casa, Tua família, meu Deus, e quando ele saiu, ele viu que estava curado, ele caiu em si e agradeceu o Senhor, porque o Senhor, meu Pai repreendeu aquela lepra e ele foi grato. Assim, eu sou grato também pelo um dia que o Senhor tem me curado da lepra. Por este ano passado, o Senhor tem me ajudado, ajudado meus irmãos, minhas irmãs em oração. Ainda, Jesus, que as minhas orações são tão debilitadas, são tão fracas. Mas eu Te agradeço, Jesus, porque tem alguém que se beneficiou, meu Deus, deste trabalho, deste canal, destas orações. Muito obrigado por cada feedback que tem chegado. Obrigado por cada crítica que tem ouvido, meu Deus, no dia a dia. Eu Te agradeço, Espírito Santo, porque eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos dias se levantará e pelejará pelos seus servos e servas. Eu Te agradeço, Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pelas condições que o Senhor tem nos dado para trabalhar, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado no trabalho, nos serviços perigosos, deste homem, desta mulher. No trânsito, eu Te agradeço pelos livramentos nas ruas, nas estradas, caminhões, caetas, guerras, aviões, Deus e outros países que o Senhor tem guardado o Teu cérebro e a Tua cérebro é que Te serve e que Te ama. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Espírito Santo. Aleluia, porque eu creio no impacto, Senhor, do Teu poder e da Tua graça sobre as nossas vidas, nos convertendo cada dia a mais, nos salvando, do Senhor, meu Deus, do nosso eu, nos salvando, das nossas concupiscências carnais e pessoais. Eu Te agradeço, Espírito Santo, pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Muito obrigado. obrigado, obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela recompensa que o Senhor tem nos dado, porque ao ver, Senhor, um comentário de um irmão e uma irmã, contando o testemunho, a benção, dando glória ao Teu nome, já nos alegra, já nos deixa muito alegres, porque glória a Deus. o Senhor, meu Pai, trabalha conforme a Tua vontade, conforme o Teu poder, a Tua unipresença, unisciência, unipotência. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Jesus, pois quantas vezes eu não tenho o Senhor Jesus meditado, se alimentado das Tuas Escrituras de tal forma, que dá vontade de comer e comer mais. Eu Te agradeço por essa abertura celestial da nossa mente através da Tua Palavra. Eu Te agradeço pelas revelações. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, pela comida do céu, pelo pão da vida. Eu Te agradeço, Senhor Jesus, pela água da vida, o Espírito Santo, meu Deus, que jorra do Teu trono em nossas vidas. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Jesus, porque eu creio que nesta hora pessoas estão sendo impactadas, sendo repreendidas, meu Deus, a Sua depressão, a Sua dor, a Sua enfermidade. Meu Deus, o Espírito de loucura, de setas malignas. Meu Deus, eu Te agradeço porque eu creio que nesta hora tem pessoas sendo alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo poder da oração, pelo poder, Senhor Jesus, da Tua palavra. Eu Te agradeço, Espírito Santo, por este irmão e esta irmã que mesmo em outro país tem entendido, meu Deus, a oração, o sentido deste trabalho, deste canal. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, Espírito Santo. Meu Deus, por me dar força para estar de joelho esses minutos de oração. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço, meu Deus, por me dar, Senhor, graça e coragem para trabalhar. Meu Deus, quitar, Senhor, e pagar as nossas dívidas, aquilo que devemos, meu Senhor. Eu Te agradeço por me dar condição de comprar o pão de cada dia para o meu filho, a minha família. Eu Te agradeço por deixar este irmão e esta irmã, Senhor, meu Pai, saudável para lutar todos os dias pela Sua casa, pela Sua família, pelos Seus sonhos, por Ti, meu Deus. Sim, Pai, porque temos que empregar força para entrar no reino de Deus. Eu Te agradeço. Renova nossas forças. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser mais grato. Tira de nós o espírito da ingratidão. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a ser obediente em nome de Jesus Cristo. Eu Te agradeço, Pai, por quebrar os tabus, os poder das trevas, meu Deus, que estão sobre nós e alcançar, meu Deus, as nossas vidas. Gratidão. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir, Senhor, meu Pai, pelo caminho da vida, pelo caminho da fé, pelo caminho da graça, que é o melhor caminho que existe. Eu Te agradeço. Eu Te agradeço pela escola que o meu filho estuda, eu Te agradeço pela aleluia, a creche, meu Pai, pela faculdade, eu Te agradeço pela casa, meu Deus, que os meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, estão com seus filhos, estão morando. Deus amado, eu Te agradeço, porque um dia, Senhor, meu Deus, glória a Deus, aleluia, eu morei em um barraquinho, Senhor, meu Deus, também, glória a Deus, aleluia, ou meu Pai, em um barraco, Jesus amado, e o Senhor me guardou e me livrou e foi conosco, meu Deus, naquele barraco. Eu Te agradeço, Senhor, pelos livramentos, meu Pai, hoje estamos em uma casa boa, porque o Senhor cuidou de nós, cuidou da minha irmã, cuidou de mim, da minha família, se o Senhor está cuidando deste irmão, desta irmã, ainda que more em um barraco também, ou em um palácio, ou, meu Deus, em uma mansão, ou em uma casa normal. Aleluia, eu Te agradeço, Pai, porque o importante, Jesus, é ter, Senhor, a Tua graça, é ser grato a Ti, é verdade, Jesus, muito obrigado, por isso que eu quero, aleluia, estar, Senhor, meu Deus, fazendo esta oração de gratidão, esta oração, meu Deus, de aleluia, de muito obrigado, Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tenha realizado em nossas vidas, em nosso caminho, ó, meu Pai, são muitas e muitas coisas, eu Te agradeço por aquilo que eu não vejo, que eu não entendo, mas sei que o Senhor está trabalhando, sei que o Senhor está operando, sei que o Senhor está curando, sei que o Senhor está entrando com providência, aquilo que este irmão, este irmão, não entenda, eu Te agradeço, porque o Senhor vai fazê-lo entender, meu Deus, que é necessário ele passar por esse problema, por essa dificuldade, por essa luta, para ele, meu Deus, entender, Senhor Jesus, como o Senhor trabalha, como o Senhor opera, como o Senhor cura, como o Senhor liberta, como o Senhor ressuscita, como o Senhor salva uma alma, uma vida, eu Te agradeço, Pai, eu Te agradeço, porque todo o poder, Senhor, está em Tuas mãos, Jesus, eu Te agradeço, Jesus, meu Pai, recebe, meu Pai, esta humilde oração, nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe, meu Pai, sermos ingratos a Ti, mas ajuda-nos a sermos gratos em tudo, sim, meu Pai, oh, meu Deus, pela comida que comemos, muito obrigado, Espírito Santo, seja, meu Deus, arroz, arroz e feijão, arroz e feijão, mistura, salada, muito obrigado, porque um dia, meu Pai, aleluia, não tinha nada, meu Deus, o Senhor me socorreu, socorreu a mim e a minha família, com glória a Deus, aleluia, usando o vizinho, para levar um prato de comida, para dividir, para dez pessoas, lá no norte, eu Te agradeço, e hoje o Senhor tem nos dado, em abundância, o pão de cada dia, eu Te agradeço, fortalece, meu Deus, também o agradecimento do meu irmão, da minha irmã, abunda, Senhor meu Deus, também o pão de cada dia, Deus amado, e que Ele venha Te agradecer, Senhor, pela porta que vai se abrir, pela prosperidade que vai chegar, que ela venha Te agradecer pela cura, que ela venha Te agradecer pela libertação, pela salvação da Sua família, da Sua casa, da Sua alma, da Sua vida, porque...